Oi, Daniela, que tem gente? Muito bem, muito bem. Uma boa tarde, sejam todos muito, muito bem-vindos. Estamos começando aqui o nosso workshop TI e o Home Office. Eu sou Anderson Fonseca, conosco aqui também está Gomes e Tainá. Boa tarde, gente. Olá, boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um dos nossos webinários. E, bom, espero que vocês gostem. Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai ver um pouquinho de como pôr a mão na massa e algumas soluções que vão ajudar a gente bastante nessa nova empreitada, nesse novo modelo de trabalho, que é o Home Office, que, acredito eu, veio para ficar. Muito bem. Hoje o formato é um pouco diferente, vamos colocar direto a mão na massa, vamos ver bastante coisa, mas antes, uma breve palavrinha sobre quem são os anfitriões. Para quem ainda não conhece a Managing Engine, hoje três em cada cinco empresas listadas lá no Top 500 da Fortune são clientes de Managing Engine. Posso mencionar aí alguns que nós marcamos ali, Sony, Ericsson, Enek, L'Oreal, GE, Sengoban. Mas a lista vai muito além disso. Eu gosto de, eu sempre menciono que até a NASA é nosso cliente, o que nos enche muito de orgulho. E também falar para vocês da Asset Software. Estamos aí há mais de dez anos no mercado, há mais de sete anos atuando com a Managing Engine, especificamente na gestão de TI. Além do licenciamento de software, nós trabalhamos também com consultoria, implantação e treinamento de todas as soluções. Ok. Hoje a Managing Engine tem aí mais de 100 mil clientes ao redor do mundo, né? O time da Managing Engine lá na Índia tem mais de 10 mil pessoas trabalhando no desenvolvimento. E a Asset Software faz parte do grupo da Figo, que está aí no mercado atuando com soluções de treinamento, assistência, treinamento, implantação e assistência de todas as soluções. E hoje nós vamos mergulhar aí nesse mundo de workshop da TI ou Home Office. Estamos aí no nosso primeiro episódio, primeira parte, e vamos estar colocando a mão na massa sobre, vamos entrar com o pé direito falando do Password Manager Pro, né? Entrando já de cara nesse primeiro desafio, né? E agora? Todo mundo está indo aí para o Home Office, sei que muitas empresas estão fazendo um Home Office forçado, você está aí fazendo uma POC de Home Office, né? Você não tinha Home Office na sua empresa, do dia para a noite você tem que colocar todo mundo para trabalhar em Home Office. Tem gente saindo aí com o terminal debaixo do braço, porque não tem computador para dar para o funcionário, não tem notebook para todo mundo. Eu sei que tem gente utilizando o computador de casa, porque a empresa não tinha equipamentos para disponibilizar, nós temos vários cenários diferentes, e como é que esse cara vai logar, né? Como é que esse cara vai começar a trabalhar, como é que vai ser o dia seguinte deles? E nós temos várias soluções profissionais para melhorar, resolver e salvar a vida de quem está aí gerindo tudo isso. Exato. Quando a gente fala de Home Office, a primeira coisa que vem na cabeça é acesso. A pessoa vai trabalhar de casa, o que ela precisa para fazer o que ela fazia na empresa? Precisa de acesso. Ela precisa fazer os acessos, acessar servidores, acessar máquinas, para poder desempenhar as atividades dela, tal qual ela fazia dentro da empresa. Então, para isso a gente tem também a questão do IAM, né? Que é o Identify Access Management. Que é onde a gente trabalha todo esse processo de tanto provisionar o acesso quanto acompanhar o ciclo de vida dele. Então, Anderson, te dê um acesso para você acessar o banco, para você rodar uma consulta. E aí, Anderson? Você vai acessar só aquele servidor, rodar aquela consulta e sair. Então, eu vou acompanhar todo esse ciclo de vida. E o legal de você falando justamente do PMP é porque ele trabalha isso, né? Já até falar brevemente para quem não conhece o PMP, ele é o nosso software que é um cofre de senha, mas que vai muito além de ser apenas um cofre de senhas, né? Ele é a solução que ele vai também trabalhar nessa parte de provisionar acessos, né? Então, você consegue cadastrar aqui, tal qual você faria também num cofre de senhas, porém, você consegue fazer o acesso, você consegue provisionar acesso, você consegue revogar acesso, e ele faz o reset de senha de forma automática, até mesmo após o uso. Então, acesso remoto, home office, segurança, acho que tudo anda junto, né? Então, ele vai manter suas contas seguras para evitar até mesmo algum acesso não supervisionado, um acesso de alguém que não devia ter aquela senha, mas acabou deixando ali num bloquinho de notas, outra pessoa achou, conectou ali, abriu o servidor, ninguém viu, ninguém sabe o que foi feito, e também, né, dentro do gerenciamento de acesso, temos essa questão de auditoria, né? Pessoal, que é bem importante, então, quando a gente vai trabalhar esse ciclo de vida, a gente provisiona, acompanha, né, faz o rastreamento, né, rastreadibilidade, auditoria, caso seja necessário, e até o fim que aquela conta deixa de ser usada. Então, o AD Manager, o AD Manager, o Password Manager Pro, ele irá auxiliar vocês justamente nesses acessos, tá? Eu até tenho ele, estou com ele aqui aberto, aí, pessoal, eu queria mostrar alguns exemplos, alguns casos de uso, se os meninos também quiserem, irem acrescentando alguma coisa. Sim, o que é legal a gente falar é, beleza, eu vou gerenciar recursos, né, mas quais recursos eu vou gerenciar? Então, assim, o que eu consigo fazer com o PMP? Alguns exemplos aqui, então, eu consigo gerenciar recursos de Send Servidor Windows, Send Linux, Banco de Dados, SQL Server, eu consigo gerenciar, por exemplo, equipamentos de redes, um router, um tweet, um firewall, eu consigo também gerenciar senhas de websites, então, a partir da própria ferramenta, eu consigo iniciar um logon no site, então, ele vai abrir o site e vai iniciar, e já vai fazer o logon automático, e o usuário nem vai ter acesso a essa senha, então, ah, eu preciso dar acesso a um sistema para o usuário sem que ele tenha senha. Então, eu vou lá e faço isso pelo PMP, cadastro essa senha aqui dentro, cadastro esse recurso aqui dentro, e aí eu consigo, com todos os parâmetros de segurança que o password manager dá para a gente, conseguir fazer esse login, por exemplo, então, a Tana acabou de mostrar aí, com, sei lá, dois cliques, a pessoa consegue acessar o recurso, fazer o login numa outra aplicação, por exemplo, sem nem ter conhecimento da senha. Exatamente. E é legal falar, nem sempre é um sistema, nem sempre é um Windows, um Linux, às vezes é um site, porque muitas vezes tem o roteador, ah, preciso acessar o roteador, digito IP, coloca, qual que é a senha? Ah, senha? Não sei, pega ali com fulano. Aí já vimos um problema, tá? Porque o ideal é você ter um repositório onde até o pessoal não saiba a senha, você vai compartilhar o acesso, a pessoa vai acessar, fazer o que precisa, não sabe a senha, depois desloga, né? E segue normalmente com as atividades. Pra mim, eu fico sempre impressionado que é uma mudança total de conceitos, né? A primeira coisa aí que eu vejo de mudança de conceito é você estar gerenciando acesso, né? Você tira a questão de senha da mesa, né? A questão aqui não são senhas, você não vai gerenciar mais quem tem senha pra esse, quem tem senha pra aquilo, não. Você gerencia acesso. Você consegue, você consegue conceder e retirar acesso tranquilamente. A outra coisa que eu vejo que é fantástica é que é o seguinte, você está gerando acesso no sentido de estar permitindo ou não que a pessoa acesse através da senha em si, mas também o acesso físico, né? Você está gerando acesso pra aplicação, pro terminal, seja o que for, através do password manager. e pra mim essa é a questão mais revolucionária, porque como é que o cara dá o jeito de arrumar VPN pra todo mundo no dia seguinte, assim, não é uma coisa tão simples, né? É, você falou de VPN? Não, pode completar, porque eu ia falar um pouquinho da arquitetura, depois eu gostaria também de falar de como que ele funciona justamente pra esse cenário, mas pode concluir, por favor. Não, eu acho que é justamente essa pegada, pra quem está aqui conhecendo agora a ferramenta, entender como que é essa infraestrutura, porque esse desafio de quem está em casa lá, com computador de casa, caseiro, que não tem nada instalado, que não tem nenhuma aplicação da empresa, que você não consegue ter nenhum controle de segurança do que tem dentro lá da máquina do cara, né? O password manager simplesmente elimina todo esse problema, então é bacana o pessoal que está ouvindo a gente entender e descobrir como é que isso funciona. Exato. Então, falando em termos mais técnicos, né, o PMP, ele roda no servidorzinho web, como vocês podem ver aqui, então, tendo um navegador, e conseguindo acessar esse site, você vai conseguir acessar ele, tá? Juntamente com esse servidorzinho web, a gente tem um gateway que roda na porta 7273, se eu não me engano, tá? Esse gateway, ele é o responsável por fazer as conexões remotas. Então, quando você está lá, sei lá, numa máquina A, acessa o endereço aqui do PMP, para acessar uma máquina B, a conexão sempre vai sair do servidor do PMP para a máquina destino. Então, essas questões de conectividade, elas ficam muito mais simples, tá? Eu vou simular aqui um workflow, tá? Eu gosto sempre de mostrar um fluxo lógico para vocês conseguirem ambientar melhor. Imagina o Anderson, né? Tainan. Tainan chegou na empresa, nossa, preciso acessar o servidor 4 e o 5. É os dois servidores que normalmente eu trabalho. O 4 é banco, ele é um pouquinho mais crítico que o banco da empresa está aqui. E o 5 é a minha máquina que normalmente eu trabalhava na empresa, né? Agora eu estou com um notebook e preciso acessar ele. Então, a primeira coisa é cadastrar o que a gente chama aqui de recurso. Então, qualquer objeto que tenha senha é um recurso. Pode ser um site, um servidor, um Linux, um banco, qualquer coisa seria enquadrado como um recurso. E dentro dos recursos, nós temos os acessos. Então, eu cadastrei aqui tanto contas locais quanto contas de domínio, que vocês podem ver. E posso fazer o compartilhamento comigo, vocês vão ver que é fácil. Marquei o que eu queria, ações, compartilhar com o usuário. Está aqui. Posso revogar o acesso de quem eu não quero. Posso fornecer acesso, um outro nível de acesso para a pessoa. Então, eu consigo trabalhar tudo isso, revogar e compartilhar de forma bem fácil. Além dessa questão de compartilhamento, eu posso acrescentar algumas coisas a mais. Eu falei aqui que o 4 é banco. Banco eu não posso acessar toda hora, qualquer hora, de qualquer jeito. Então, eu consigo configurar, como um plus, um workflow de acesso. A gente tem aqui, um controle de acesso, na verdade. Onde eu consigo não só configurar, por exemplo, Lab 4 compartilhado com a Tainan. Mas a Tainan não pode acessar sem uma aprovação de administrador. Então, quando a Tainan quiser acessar esse servidor, esse aqui é o comportamento que vai ser. Tem que ser aprovado pelo admin. Qualquer pessoa que for tentar acessar vai cair dentro da aprovação. Pelo menos um aprovador tem que aprovar. O uso exclusivo é de 30 minutos, que é muito importante. Recursos críticos, você não vai liberar um acesso para ele deixar o navegador aberto 10 horas para ele fazer alguma coisa. Você pode delimitar acesso. Claro que, se for alguma coisa mais simples, você põe o zero. Vai ser limitado. Mas você pode colocar 120 minutos, por exemplo. E aqui, a cereja do bolo. Ele faz o auto reset de senha ou rotacionamento de chave, caso se aplique, depois do uso. Ou seja, você pede o acesso, ele é aprovado. Você acessa, ele dura um tempo limitado e quando o tempo acabar, e a sessão for finalizada, ele faz o auto reset da sua senha de forma automática e já deixa salvo dentro do repositório. Quando eu falo reset de senha, é tanto no PMP quanto no recurso que você está conectando, no caso, o servidor ou o roteador, por exemplo. E tem também outras opções que é bem legal de quando você quer falar assim, dentro do horário comercial, aprovação automática. Fora do horário comercial, tem que pedir um... fazer um pedido de acesso. Então, eu consigo configurar até auto aprovações. Aprovar automaticamente, por exemplo, aqui está todos os dias, poderia colocar, criar diferente para segunda, terça, quarta, quinta e sexta, das nove às dezoito horas, por exemplo. Dezoito. E ir cadastrando, aprovações automáticas para facilitar o meu trabalho. A partir do momento que eu compartilho, eu já deixei aberto aqui com outro usuário meu, vocês podem ver que é uma visão bem mais simples. Isso aqui é um usuário de senha, ele não tem privilégios em nenhuma parte administrativa. Então, a partir do momento que eu compartilho, é assim que eu vou conseguir visualizar. Então, peraí, o Lab 5, eu consigo acessar as contas até que foram compartilhadas comigo. Não vejo nada, mas eu acesso. E o acesso, vocês falam assim, ah, o acesso é lento? Não, já acessei. É fluido, igual utilizar o próprio RDP do Windows, se você quiser abrir. Isso aqui já é um servidor, tá, pessoal? Aí você pode navegar, normalmente, tal qual, idêntico à própria RDP do Windows. em quesito de velocidade, mas com as configurações adicionais, como, por exemplo, compartilhamento de arquivos. Você pode estar colocando arquivos para compartilhar, né? E um mais ainda. Tudo que eu estou fazendo agora está sendo gravado. Tá, então, entra na auditoria. Terminei o que eu precisava aqui no Lab 5? Opa, fechei. Meu administrador, lá na ponta dele, vai poder facilmente acessar as opções de auditoria e ver todos os acessos, né, que foram, inclusive, gravados aqui, ó. 3 e 17, foi o que eu fiz agora. Vou dar um play. Tá aqui a minha sessão gravada. Então, agora, temos um VAR. Temos um VAR. É o VAR, é o VAR. Um VAR fácil, um VAR tranquilo. Precisou identificar o que o cara fez na sessão. Rapidinho, vai lá. Com dois, três cliques, você consegue ver o que o cara está fazendo. Acabou, tem que ficar atrás do... A gente está pensando só em casos do home office, e do mais. E agora, assim, e o terceiro? Que antes a gente já precisava ter um acompanhamento mais perto de que um terceiro vinha fazer alguma ação dentro da empresa. Agora, imagina esse terceiro não estando dentro da empresa, estando na casa dele fazendo esse tipo de acesso. Qual que é o nível de acompanhamento que eu precisava ter? Com essa ferramenta, eu consigo ter isso de um jeito muito tranquilo e fácil. Eu consigo ter o acompanhamento de tudo o que foi feito. Digo mais. Agora, você está me dizendo que o fiscal foi suspenso? Aquele cara que precisa ficar colado atrás do visitante, atrás do terceiro para ver o que ele está fazendo. Você não precisa mais... É, e eu vou dizer mais do PMP, tá? Pessoal, eu gosto muito, até me empolgo falando. Mas ele consegue... Você consegue ver as sessões privilegiadas ativas e entrar nela. Então, você fica com a pessoa com a sessão de um lado e você assistindo do outro. Se for necessário um acompanhamento, né? Ele tem que realizar uma atividade, principalmente de forma remota, né? Se a pessoa está lá na empresa, ela está acessando a máquina, está fazendo, mas imagina isso de forma remota. Então, eu já tenho aqui as duas telas onde ele faz como se fosse um shadow, né? Uma sessão sombra e você consegue fazer o acompanhamento aí das atividades. Inclusive, caso seja necessário, deixa eu colocar uma ao lado da outra para dar para mostrar melhor. Se for necessário, eu posso simplesmente finalizar ela. Clicando aqui, fechou na hora. Então, é extremamente rápido. Basicamente, eu dou um input de um lado, ele já quase que instantaneamente ele já traz a minha saída, né? E como eu falei, se eu for além disso, eu tenho aquele workflowzinho. Então, aí eu consigo fazer as requisições e uma vez que a requisição é aceita, eu vou poder fazer esse mesmo acesso que eu acabei de mostrar para vocês, pessoal. Muito bacana. Pessoal, só lembrando que as perguntas estão abertas aí. Quem quiser deixar alguma pergunta, algum comentário, pode estar fazendo, tá? À medida que nós fomos avançando, nós vamos estar aí tirando eventuais dúvidas que surjam. Algumas deixaremos para o fim, mas enfim, podem ficar à vontade. E, de claro, o que eu quero te perguntar, Tainá, essa telinha aí, essa com a cabeçada verde, é a experiência do usuário final, né? Exato. A experiência do cliente da rede, né? Exatamente. Essa telinha que está em roxo é a tela do administrador. Vocês podem ver que ela é bem mais completa, tá? Que é mais parte administrativa também. Já a verdinha já é um usuário comum, né? Você na sua casa sentado, abrindo o PMP e tentando fazer um acesso. Muito bem. Então, assim, isso elimina, para quem está caindo de paraquedas aí no home office, isso elimina toda aquela dor de cabeça que talvez você até já teve aí, já está gerenciando acesso em VPN, instalando aplicação, fazendo isso, fazendo aquilo para viabilizar um terminal que é o computador do cara, entendeu? e você está convivendo lá com uma série de riscos de segurança, que é uma coisa que o nosso VP aqui, o Diogo, sempre diz, sabe quem já era home office muito antes de você? Os hackers, né? São todos eles que trabalham em home office. É verdade, é verdade. Nunca parei de pensar. Então pararam. Não pararam. Mais do que nunca, eles estão na ativa e na espreita, né, cara? muito oportunismo. Então quando você começa a instalar um monte de coisa em máquinas que estão fora da tua rede, você começa a dar acesso a um monte de computadores estranhos, enfim, você começa a gerar uma série de problemas. E aqui é o jeito, assim, mais limpinho, mais tranquilo de se fazer. Você dá acesso, você vai apenas, o que você vai fazer? Você tem o teu servidor de IPMP rodando a sua empresa, você vai publicar aquele DNS para o teu cliente ter acesso àquele DNS e ele passa a entrar no Passos Manager e a partir dali ele consegue acessar tudo internamente para efeito da sua rede, só quem está acessando tudo na sua rede é o seu próprio servidor. Então a tua segurança está toda ali contida, está tudo rodando de forma tranquila, de forma muito, muito mais segura, sem contar que assim, você não tem gestão das senhas diretamente por ali, então você não tem que ficar cadastrando nada, você consegue conceder e retirar acesso, o que facilita... Inclusive, falando de senha, eu falei uma das formas de resetar a senha, que é depois do uso, mas por exemplo, dá para configurar reset automático, diário, semanal, mensal, reset depois do uso, como eu mostrei, ou até um reset manual. Quero vir aqui nesse Lab 1, saiu uma senha, vou pegar esse usuário do Bruno, mudar a senha, criar uma senha aleatória aqui, salvo, ele já vai aplicar a senha no meu servidor. Então é totalmente facilidade aqui, facilidade total. E você tem aí um ambiente seguro, tranquilo, fluido, acho que isso é muito importante, isso que a Tainá mostrou, da velocidade de acesso, isso é importantíssimo, porque é um ambiente fluido, a experiência do usuário final lá, trabalhando, é uma experiência muito boa. E melhor de tudo, você tem tudo gravado, a expressão que o Gomes utilizou do VAR, acho que a comparação perfeita é que você tem em tempo real, como num jogo de futebol mesmo, lá, os juízes estão olhando em tempo real, você tem essa possibilidade, e tem também, você vai ali, assiste o replay, vê o que que houve, você consegue derrubar um cara, enfim, você tem controle total do que está acontecendo diretamente no teu terminal, e isso é mágico. Exatamente, e qualquer sessão, você consegue configurar períodos de retenção e tudo, alguns vocês podem ver que já não estão disponíveis, e gravação não é só o Windows, sessões também SQL, por exemplo, essa aqui eu fiz, não coloquei nenhum comando, mas sessões SQL também há possibilidade de fazer, eu posso fazer uma aqui também, vou procurar aqui meu, SQL Server, está aqui, e o legal desse acesso de SQL, é que ele não acessa o sistema, ele acessa o banco, então, não corre o risco de fazer uma alteração fora do que estava previsto, e a conexão, totalmente fácil também, abri, selecionei o meu banco, a Daudit, posso estar rodando os comandos aí que eu precisar, aqui do ladinho tem o drop down com os bancos, uma lista de opções, e eu posso simplesmente selecionar e rodar aqui os comandos que eu preciso, ele já sai aqui para mim, certinho. Então, acabou aquela loucura que o funcionário saiu da empresa, meu Deus, vamos mudar todas as senhas, ou, aquele outro problema, nossa, fulano saiu, não tem mais acesso à senha do sistema tal, só ele tinha, às vezes o cara não saiu de uma forma tão legal, e aí assim, acaba trazendo um transtorno gigantesco, a gente consegue mudar todos esses problemas, com a ferramenta, até relativamente simples de se implementar, simples de se usar, uma ferramenta que tem um custo muito, muito, muito agressivo, porque ela não é licenciada pela quantidade de usuários que vão logar na ferramenta para capturar as senhas, ou então a quantidade de recursos que a gente adiciona, ela é licenciada pela quantidade de administradores, então se eu tenho cinco administradores para 50 mil senhas e 50 mil usuários, não me importa, o que vai me importar são os cinco administradores, isso acaba trazendo a ferramenta para um custo muito, muito agradável, tendo assim, todas as funcionalidades à mão, de uma maneira muito rápida e fácil, a implementação disso é muito tranquila, e rapidamente a gente já consegue estar aproveitando 100% de todas as funcionalidades que a Tainan está comentando aí com a gente. Isso, e além disso, só falando um pouquinho da questão de segurança dele, porque a gente está falando de uma ferramenta, de uma solução, na verdade, que vai armazenar todas as senhas da minha empresa, o quão seguro isso é? A solução, ela roda com a chave criptográfica, essa chave criptográfica, ela criptografa o banco, os backups, e também a aplicação só sobe com ela, então se alguém em algum momento, por exemplo, ah, obtive o backup, ou então fiz uma cópia do disco, tá? Independente do que tenha sido feito, a solução, ela não funciona se ela não tiver a chave criptográfica dela, você pode colocar num compartilhamento de rede, subir a aplicação e tirar ela de lá, por exemplo, ela vai funcionar, ela só precisa na hora de subir, né, e na hora de subir a aplicação para fazer os backups e para restaurar os backups depois, né, sempre você vai precisar dessa chave criptográfica, que é única por instalação, então não se preocupe de alguém criar uma instalação nova, pegar uma chave para tentar abrir suas informações que ela é totalmente diferente de uma para a outra. Muito bacana. A gente tem uma pergunta aqui do Paulo Angeles, a ferramenta PMP gerencia os acessos através das máquinas que estão na empresa, mas quando o pessoal leva a máquina para casa, acessa via VPN, ele está perguntando. Então, na verdade, o PMP, ele vem para tirar meio que essas dependências, porque ele já vai ser o gateway para acesso, tá? Se, o que daria para fazer seria caso, por exemplo, o seu PMP estando em um ambiente apenas interno da empresa e o seu pessoal acessando o servidor do PMP, né, via VPN, tá? Aí sim, no caso, o ideal de tudo é que os acessos sempre partam do PMP, tá? Por questões de auditoria, segurança, eu imagino que o acesso via VPN seria para acessar diretamente as máquinas. Nesse caso, a gente não consegue ter controle, né, de certa forma, teria que ter todos os acessos via PMP. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta, se você quiser me explicar um pouco melhor, ou a gente pode bater um papo também depois dessa, do webinar, tá? Eu, eu de cara complementaria dizendo, Paulo, você não precisa de VPN para a pessoa acessar de casa, tá? Se essa é uma dúvida, assim, esclarecendo, zero VPN, não precisa, você pode acessar via web e o próprio servidor PMP vai acessar tudo o que tem disponível para aquele usuário dentro da empresa, sem precisar de usar uma VPN para isso. Beleza? Vamos em frente. Eu estava para comentar uma coisa sobre essa história de eliminar acesso de usuário que foi demitido, né? Às vezes sai uma pessoa da empresa e a pessoa foi demitida. Você passa aí estatisticamente, se você for tirar um relatório no fim da vida, você descobre que você passa de 23 a 24 anos dormindo na sua vida inteira, né? E você pode ver ali quanto tempo você passa gastando café e tal, e talvez um gerente de TI passe aí um a dois anos deletando acesso de usuário porque você tem que ir ali, pô, o cara tinha acesso a isso aqui, deixou apagar, agora o cara tinha acesso a isso aqui, ele tem que apagar. Você passa ali horas fazendo isso, cara, várias vezes. Tem o risco de, tá, você lembra de todos os excessos que o fulaninho teve? Se você não faz um reset sem periódico no teu ambiente, às vezes um acesso que ele precisou ter, sei lá, há seis meses atrás que não foi alterado e por acaso você não lembra desse excesso que você tinha concedido para esse cara, assim, você acaba, um, o problema de reset sem periódico, isso é muito, muito, muito importante e dois, assim, não existe esse negócio de, ah, esse cara vai ter algum acesso que eu esqueci porque vai estar tudo dentro do PMP. Você tirou o acesso do cara do PMP, pronto, você tirou o acesso do cara do ambiente. É basicamente isso. Exatamente. E até, depois eu vou até falar também, quando a gente fala de acessos, 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 tem também aqui o nosso AD Manager, a gente vai falar um pouquinho depois, que eu acho que vai, eles vão casar bem, viu, a nossa conversa. Bom, eu estou só vendo aqui o que o Paulo adicionou, que no caso dele, o cliente, né, o cliente e os colaboradores deles levaram os notebooks para casa e estão acessando os servidores, né, via VPN. Aí, nesse caso, seria justamente o que a gente falou. com o PMP, você meio que te tira isso, você não vai precisar de uma VPN porque você vai ter o PMP. Então, o pessoal acessando a interface web do PMP, o próprio PMP vai se encarregar, né, juntamente com o gateway dele, de fazer as conexões. Então, precisa acessar um servidor, precisa fazer alguma coisa, precisa fazer outra coisa, acessa o PMP. Ah, eu quero acessar um site, você tem o site compartilhado com você? Não, então não é para você acessar. e assim por diante. Meio que facilita a vida um absurdo, tá, gente? É simplesmente uma forma diferente de gerenciar e tornar a coisa muito mais prática, muito menos complicada, especialmente nesse momento que você está tendo que dar acesso de urgência para N pessoas, né? Isso. E, bom, pessoal, vou, e agora, falar um pouquinho de AD Manager também, tá? Pessoal, sobre as perguntas, eu estou vendo aqui o pessoal mandando bastante, mas nós vamos responder todas ao final, tá bom? Não se preocupem, tá? Só voltar no PMP, só mais uma vez, sobre as conexões, tá? Me perguntaram aqui, eu achei relevante já falar para passar para todos. Ele consegue fazer o autologon, né? O autologon é o acesso remoto dele, que se chama autologon. ele consegue fazer isso em Windows, Linux, via SSH, UTONET, sites e também em bancos de dados, tá? Aí, tanto o acesso do Linux quanto o banco é via linha de comando, ok? Deixa eu ver se eu consigo simular. Aqui, ó, Linux, por exemplo, você tem uma conta root, você vai abrir uma conexão, né? E ele vai abrir esse usuário root aqui em uma tela e fazer o logon e você vai fazer da mesma forma que você faria num put, por exemplo. Tá? E, bom, pessoal, agora ainda um pouquinho além, né? Nessa parte de identify, né? Identify Access Management, né? Que é o gerenciamento de gestão de acesso e identidades, temos também aqui o AD Manager, tá? Por que eu falo que ele se dá bem com o PMP? O PMP, ele faz o gerenciamento de acesso, né? Provisiona acesso e revoga acesso. O AD Manager, ele faz algo parecido a nível do AD. Então, essa aqui, ela é a nossa solução que ela vai permitir que eu consiga fazer de forma totalmente centralizada, sem necessidade de acessar o meu controlador de domínio, sem necessidade de eu ter que ficar em cima do usuário para ver se ele, por exemplo, o Anderson me pede a senha para acessar porque ele precisa criar um usuário no AD. Eu tenho que ficar lá para ver se realmente ele só vai criar um usuário se ele vai mudar o perfil dele e colocar um super admin. Então, eu consigo ter tudo isso, funções de forma extremamente granulares para eu poder definir o que pode ser feito a nível do meu AD. Além de eu conseguir totalmente gerir o perfil do usuário. Usuário, você só loga das 10 da manhã às 6 da tarde dentro do nosso período. então eu consigo fazer toda a gestão tanto criar os acessos que posteriormente podem ser usados dentro do PMP porque o PMP ele não cria contas ele faz o gerenciamento dela. Já o AD Manager ele cria então eu consigo criar contas de domínio que posteriormente eu posso até usar dentro do meu PMP para o meu pessoal acessar o meu PMP e fazer as ações que eles precisam ter os acessos que eles precisam. Então aqui eu consigo criar usuários editar usuários uma opção que eu até tinha separado configurar horas de logon a gente que agora está bastante gente no home office então horas permitidas né deixa eu só fechar aqui deixa eu atualizar essa página então eu consigo definir as horas permitidas de logon dizer que o pessoal só pode por exemplo fazer logon deixa eu pensar aqui no horário de segunda terça quarta quinta e sexta né isso aqui você já deve conhecer do AD das nove da manhã vou colocar um pouquinho mais cedo das oito da manhã às sete da noite perfeito feito isso eu aplico e o legal é que essas restrições que eu aplico no AD quando eu utilizo uma outra solução que tem o logon integrado com o AD ele automaticamente já vai fazer esse bloqueio tá então por exemplo quando a gente for falar de AD self-service que ele tem uma função bem interessante também de fazer o launch dos acessos né via SSO isso aqui vai impactar bastante tá então a gente consegue definir esse horário de logon consegue gerir totalmente o perfil do usuário e gerir também os acessos dele a nível do servidor de arquivo então por exemplo eu consigo tanto gerar dados dos meus servidores de arquivo por exemplo quero ver aqui as permissões por pasta quero ver quem tem acesso aqui nesse share quem tem acesso o administrador Lucas Thais consigo clicar para ter informações mais detalhadas consigo ver o nível de acesso ó é domain admins consigo ter informação de tudo ah mas peraí eu quero remover alguma entrada aqui ou eu quero ver alguma outra pasta consigo gerenciar consigo totalmente desde que eu tenha permissão eu aqui hoje nesse logon estou como administrador eu poderia criar um perfil que ele só pode criar o usuário não pode excluir não pode diretar não pode alterar file server não pode mexer em nada então eu consigo estar gerindo isso aqui porque eu tenho permissão e tudo que eu estou fazendo vai estar depois aqui dentro da delegação na parte de auditoria então bastante nada escapa então eu consigo abrir por exemplo esse lab 6 o share que eu havia comentado e a partir daí eu fornecer um acesso aqui o meu share eu consigo fornecer o acesso para alguém por exemplo o Anderson Anderson vou te dar acesso permissão que você vai ter é apenas de leitura é o Anderson não é muito confiável só leitura tá Anderson e você modifica então pronto a vantagem do AD Manager uma das principais vantagens não é a única é que assim você consegue limitar o uso do cara no AD nunca mais você vai precisar passar um acesso completo do AD para o cara que vai só fazer um reset senha ou o cara que vai só criar um usuário ou o cara que vai só alterar um nível de permissionamento dentro do AD assim aquela possibilidade de alguém fazer um cometer algum erro dentro do AD impactar tudo excluir o usuário alterar uma conta alterar o nível de permissionamento para o usuário que ele não deveria ter às vezes o cara nem altera o nível de permissionamento do usuário dele às vezes o cara vai lá cria um outro usuário coloca esse outro usuário como administrador assim você consegue ter todo o acompanhamento e toda a parte de auditoria de tudo que foi feito dentro do AD então a partir de agora o cara não faz mais acesso direto ao AD o cara vai fazer acesso ao AD Manager e a partir dali eu vou fazer todas as ações dentro do meu AD eu crio um nível a mais de segurança quando eu falo acesso ao ambiente a gente sabe que o AD é muito importante dentro de uma empresa e às vezes o acesso dele às vezes os usuários de nível mais baixo help desk nível 1 já consegue ter acesso para fazer algumas ações mais básicas dentro do AD mas o cara tem ali na mão o poder de fazer fazer tudo o que ele quiser e com o AD Manager a gente tem a delegação que acaba matando isso em 100% dos casos exato porque quando você fornece acesso você está dando acesso mas você não consegue grandular isso no Windows a nível que o AD Manager permite por exemplo eu criei uma função de RH eu poderia deixar o pessoal de RH usar isso aqui tira até um peso de TI ele sabendo o que precisa mas quero criar uma conta um usuário quero resetar uma senha ele pode ter permissões de resetar a senha quando ele for resetar a senha como que ele o que ele pode fazer desse reset ele pode setar quais opções de senha posso definir até nesse nível mais baixo então tudo tudo eu posso marcar quando eu for criar um usuário quais atributos ele pode preencher posso falar que ele não pode preencher tudo ele só vai preencher o container o first name e o last name posso simplesmente colocar isso ele vai preencher apenas esses campos e o legal da ferramenta principalmente para você gerir a parte de permissão dela é que ela tem templates então peraí entrou uma pessoa qual que é a permissão mesmo que eu tenho que dar para ela admin users aquela outra que eu não lembro tá, acabou que agora com os templates você consegue predefinir tudo formato de nome container padrão e-mail ele já faz ele já cria o formato de nome de forma automática por exemplo aqui eu peguei o primeiro nome com o último primeiro ponto último ele já faz isso sozinho gente, cuidado com isso pelo amor de Deus cuidado com isso tá então assim ele vem para deixar temos alguns pênaltis aí na internet vamos tomar muito cuidado talvez abriu algumas exceções né Anderson tem cada nome de e-mail que meu Deus do céu é aí aqui fica bem legal deixa eu só fazer um exemplo ele já faz todo o mapeamento e a parte de permissões eu posso até deixar trancada eu tô como domain admin né não tá trancado aqui agora mas eu poderia bloquear esse campo pra quem tá preenchendo falar que quando você criar um usuário novo funcionário da C ele é domain user não domain admin você não pode acrescentar outra função a não ser que uma pessoa que tenha privilégios pra dar associar esse grupo possa fazer isso né e até mesmo acesso ao computador restrição tanto de horário quanto restrição de acesso em máquinas isso a gente é sempre bom destacar porque essa é uma pergunta que os clientes me fazem com frequência né ah como é que eu vou restringir ali o acesso os horários de acesso né os dias de acesso especialmente agora com a seleção de home office como é que fica isso né como é que eu posso impedir ah tô dando acesso ali pelo meu PMP mas como é que eu vou impedir né que a pessoa não entra quando eu quero então tô dando acesso pelo VPN ou por qualquer outro lugar como é que eu vou impedir aqui com o password com a dmanager é a melhor forma de você controlar isso de forma muito prática e muito simples exatamente tem várias personalizações você já olha entrou uma pessoa aí que vai ficar algumas alguns funcionários receberam férias né e entrou essa pessoa que vai organizar algumas coisas aqui pronto defindo tudo o script de logon perfil qual é qual é a máquina né a pessoa vai ficar aqui três dias opa conta expira deixa eu ver hoje é 14 vai segunda dia 19 restrição opa você só pode logar nesse aqui que é a máquina que tem a aplicação que você tem que mexer hora de logon é só horário comercial e assim por diante você consegue provisionar né a nível de criação esse usuário para a pessoa poder estar executando as atividades que ela precisa tá e deixa eu ver aqui mais algumas opçõezinhas pessoal tinha separado algumas coisas para mostrar que eu gosto bastante aqui no no AD Manager também a parte de automatização tá o Anderson falou que a gente perde bastante tempo da vida desabilitando excluindo os usuários não é diferente para o AD então você consegue criar também política de automatização para que não precise ah ligou lá na casa do Anderson Anderson precisa que você desabilita um usuário porque a gente pegou aqui na auditoria e tá tendo tentativa de logon e o Anderson na verdade tava num churrasco né e não teve como dar uma olhada então automatização tomando tomando copainha bonita exatamente exatamente então você consegue criar as pessoas estão abrindo chamada pelo Whatsapp pelo LinkedIn pelo Facebook é isso pra ser um ramal da empresa tá de qualquer acesso aí exato e aí imagina se você não precisasse se você não precisasse fazer nada ele já move o usuário ele já desabilita ah o usuário não loga tem dois meses desabilita move eles pra ou certa entendeu isso evita de ficar uma conta privilegiada habilitada que você esqueceu lá no fundo do baú que pode ser usada em algum momento né principalmente agora imagina reunir todo mundo de segurança agora na empresa pra mitigar alguma coisa então é bem complicado tá então o AD Manager ele vem pra isso tá é que bom pessoal e temos também aqui o nosso ADS on Service eu vi o pessoal falando aí nas perguntas dele pessoal vou passar nele agora ó meu PMP trabalhando aqui no cantinho o PMP já tá querendo salvar a senha já vou até salvar aqui aproveitar tá eu vou salvar ele no meu Enterprise tá inclusive é bom falar quando você tem o PMP ele cria como se fosse dois repositórios um pessoal e empresarial onde você consegue estar armazenando isso que vai pro empresarial prontinho o ADS on Service ele vem também pra auxiliar você a se autoatender nesse momento o que todo mundo quer é poder resolver suas coisas imagina você na sua casa fala assim ah vou acordar um pouquinho mais cedo pra já finalizar isso aqui porque eu vou ter que sair mais tarde resolver as coisas ou melhor não fica em casa e você liga o computador seis horas da manhã porque você quer finalizar alguma atividade pá sua conta está bloqueada o que você faria? tem que ligar pro cara da TI ligar pro cara da TI ele não atende não atende deve estar dormindo provavelmente você vai ter que esperar até umas nove horas até ele acordar ou pior né o cara que ligou no rabal da TI ninguém atende ninguém atende estranho parece que tem ninguém da TI às vezes o pessoal simplesmente não tá mas no rabal né é uma chance agora você imagina o que você faz com isso você senta e espera atrasou duas três horas o que você ia fazer tá o AD self-service como ele mesmo fala self-service ele te auto-serve no que você precisa então ele consegue de forma você consegue de forma autônoma né realizar algumas ações no AD que podem ser delimitadas por grupo ou AU eu posso ter por exemplo grupos de estagiários usuários que só reiniciar a senha né que é por exemplo esqueci vou reiniciar eu posso ter grupos de administradores que fazem tudo eu posso ter grupos de usuários colaboradores comuns que podem trocar a senha desbloquear a conta trocar a senha né fornecendo a antiga mas não pode atualizar os dados então eu consigo definir isso né eu posso dar nome para as minhas políticas e criar várias associando elas as AUs correspondentes tá e o legal né do 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 ADC of Service né é porque ele traz algo que todo mundo já viu pelo menos uma vez na vida aquela opção diz esqueci minha senha como que você recupera ah insira seu e-mail a gente vai te enviar um token e você reseta ele traz um conceito bem parecido com isso tá basicamente você vai tentar logar esqueci minha senha só que ele fornece vários e vários métodos para você estar utilizando como um duplo fator de autenticação o mais comum é pergunta de segurança você pode editar as perguntas e definir as perguntas que você quer que sejam por exemplo obrigatórias pergunta obrigatória é sua cor favorita para mim é importante saber né se eu precisar te dar um presente por exemplo então qual é sua cor favorita né e outras tá tem aqui a verificação de e-mail também bem comum de ser utilizada é SMS Google Authenticator Microsoft Authenticator via push né ele tem aplicação de celular onde você pode configurar tanto push impressão digital e código QR né e também a pergunta de segurança do AD onde ele consegue ler o seu atributo do AD e já ver se é a resposta certa por exemplo qual é o número de celular aí ele vai ler e validar isso com a informação do AD se tiver correto ele vai identificar que é você você pode tanto adicionar outras perguntas quanto mapear outros campos tá vendo por exemplo title qual é a sua função na empresa title então você consegue tá personalizando isso aqui tá e aí uma pergunta que sempre o pessoal me faz quando tá acontecendo isso esqueci minha senha porém pra mim poder por exemplo acessar o AD self-service ou pra eu poder mandar um e-mail pra alguém eu preciso acessar a minha máquina agora como que eu acesso a minha máquina se a minha conta tá bloqueada então pra isso ele tem essa opçãozinha gina né vocês já devem ter ouvido falar mas é onde eu consigo fazer todos esses procedimentos diretamente da tela de logon do Windows então ah abri meu computador esqueci a senha ou minha conta tá bloqueada o que eu faço ele já vai te dar um link aqui pra você fazer esse reset reset password unlock account cliquei abri o meu ADSL service o que eu quero fazer ah minha conta tá desbloqueada cliquei nome de usuário tá aí meu Rodrigues vou digitando aqui meu duplo fator meu duplo fator não meu capture ele vai validar as informações pra ver se realmente esse usuário existe no AD né e se ele tem permissão tá pessoal porque ele não vai simplesmente ah existe entra aí e faz ele vai ver se esse usuário existe e se ele tá dentro daquelas diretrivas que a gente configurou ele estando ó servidor não pressional ele estando aqui dentro ele já vai me permitir com um clique fazer o desbloqueio da minha conta fazer a troca da minha senha fiz isso opa fechei vou logar aqui normalmente opa agora agora não esqueci não tá pessoal foi errada tá e entre isso outras funcionalidades que ele tem aqui que é muito muito legal né só um comentário importante dizer que não só no Windows né pessoal eu tenho um Mac aqui como é que fica fica igual né funciona fica igual o Gino ele funciona inclusive pra nova funcionalidade mas pra Linux também e até mesmo pra atualizar credenciais em cache pela VPN tá então o pessoal que tá usando muita VPN agora ó ele tem algumas já suportadas e até mesmo personalizada pra você configurar ele faz a atualização dessas credenciais que ficam salvas em cache tá e uma opção que eu até falei assim eu fiz um comentário que parecia um pouquinho com o PMP deixa eu abrir aqui tá em self-service é a opção de SSO da self-service tá nesse momento todo mundo em casa todo mundo precisando dos acessos salva isso em nuvem pra mim que depois eu pego acessa o site e atualiza lá eu tenho aqui uma funcionalidade dentro do AD Self-Service que permite que eu possa fazer um auto logon dentro dele tá eu vou até contar um caso de um cliente que uma vez entrou em contato que o pessoal tava usando o Office 365 era pra ser usado sempre só no horário de trabalho não era pra ser usado fora do horário e o pessoal tava usando só fora do horário então com o AD Self-Service o que a gente consegue fazer isso um o AD Manager consegue limitar o meu horário de logon então se o meu horário de logon é bloqueado fora do horário comercial eu não consigo usar ele em lugar nenhum inclusive pra logar no AD Self-Service tá se eu não logo no AD Self-Service eu não consigo utilizar as funcionalidades dele e outra opção é usar o SSO né daqui ele usa o SAML Samuel né pra poder tá fazendo essa autenticação então ele tira o uso de usuários e senhas e utiliza o próprio SSO então você não precisa abrir o site de tal usuário e senha a hora que você quiser você vai acessar o AD Self-Service a partir dele e fazer o acesso ao serviço que você quer que não são poucos né como vocês podem ver Office 365 Zorro Dropbox você consegue sincronizar dois ADs pra fazer reset de senha tá isso aqui não só reset de senha mas é reset de senha e SSO então alguns serviços suportam os dois né alguns suportam reset de senha e sincronia com a senha do AD então são muitos serviços que são suportados que você pode estar utilizando já pra atender aí várias necessidades e também de certa forma fornecer os acessos né porque quando você for fazer a lincagem né você já deixa tudo configurado só pro seu usuário acessar o AD Self-Service clicar no serviço que ele quer e já fazer um auto-logon na interface web tá então é extremamente simples extremamente rápido pro pessoal tá utilizando essa essa funcionalidade tá configuração fácil e muito bom tô vendo aqui tô vendo aqui algumas perguntinhas pessoal eu vi eu vi a pergunta do Ricardo Garoso aqui agora que ele agora não né eu vi agora a pergunta né ele pediu pra demonstrar o se o AD Self-Service o próprio usuário pode recitar assim e poderia demonstrar na verdade você já fez isso eu sei é tão rápido é assim gera tanto chamado o negócio que fica galera que tem aquele monte de chamada nessa de senha o negócio que toma tanto tempo da tua equipe e pro usuário final essa experiência é ridícula cara a demonstração disso dura segundos exatamente ele tentou logar no Windows já aparece a tela de bloqueio já tem a opção reiniciar a senha aí ele pode fazer a troca reiniciar qual senha vou pôr a minha de novo Thaynard Rodrigues escrevi até errado Thaynard Rodrigues digitei aqui 4M ele vai conectar no servidor e aí já vai fazer o reset já vai aparecer aí pessoal uma coisa que vai depender muito são o que eu defini de duplo fator de autenticação a mesma opção que eu estou mostrando aqui eu posso estar usando ela via interface web tá se você tiver acesso por exemplo meu usuário Thaynard Rodrigues eu posso acessar para me trocar a senha ou atualizar os meus dados ou aqui mesmo vocês vão ver que tem a opção tá vendo esqueceu a senha qual é o usuário Thaynard Rodrigues e a partir daqui eu consigo fazer também todos esses procedimentos tá aí lembrando esse usuário tem que estar cadastrado no ADC of Service tem que ter as permissões para fazer esse tipo de ação ou então ele vai ficar bloqueado bloqueado não ele vai ficar impedido de fazer então basicamente você tem controle sobre tudo tá deixa eu abrir aqui não é muito fácil de implementar né acho que assim a dificuldade do usuário na outra ponta é inexistente porque assim todo mundo já faz reset senha em alguma aplicação da vida Facebook Twitter Instagram assim já é algo que o pessoal já está acostumado a fazer é muito mais natural do que pegar um telefone e ligar para alguém no support field para resetar senha então assim a aceitação da ferramenta pelo usuário final é assim acho que é uma das ferramentas mais mais fácil a aceita que eu já vi porque assim o cara prefere o cara quer usar a ferramenta do que ligar para o cara da TI é mais fácil é mais rápido é mais cômodo para ele do que ficar abrindo um chamado ou fazendo alguma outra alguma outra ação exatamente a ferramenta campeã de retorno de investimento sim ela tira do teu suporte um peso absurdo tudo aquilo que você recebe de chamada e de receita de senha deixa de existir você automatizar um processo que é bem simples de forma segura e tranquila então no dia seguinte os clientes nossos que implementaram a ferramenta e no dia seguinte por 50% dos chamados que eles tinham simplesmente deixaram de existir simplesmente geraram um peso ridículo de cima da equipe então isso é muito importante tem uma pergunta aqui do Milton que eu acho que foi o que eu mostrei da The Self Service como eu sindicalizo o acesso ao Office 365 com o PMP nesse caso em específico eu indicaria a The Self Service ele que vai permitir que você consiga gerir esse acesso de uma forma melhor via SSO porque aí por exemplo se você quiser restringir o horário basta você restringir o próprio perfil do AD restringindo o perfil do AD dele por exemplo não poder logar em horários específicos algo nesse sentido você consegue bloquear ele de acessar o The Self Service e consequentemente de acessar o seu Office 365 mas o PMP também consegue estar salvando essa senha do Office 365 dá para fazer adição manual de praticamente tudo então você consegue estar adicionando essa conta do Office 365 deixa eu ver se já tem algo aqui ele vai estar como website e adicionar aqui para fazer o acesso web e fazer também o compartilhamento ele não vê a senha mas ele consegue estar utilizando ela para logar no site igual eu mostrei um pouquinho antes dele clicar ele vai ter os sites por exemplo e já vai poder fazer o logon por exemplo aqui ideal também quem usa o PMP é ideal usar esse addon que aí você vai só abrir aqui cliquei quero logar com admin alto logon já carregou e já logou não cliquei em nada tá ele já fez isso de forma automática para mim deixa eu ver aqui outra Ricardo perguntou sobre o ambiente distribuído do PMP tá sobre isso aí Ricardo a solução ela conta com uma versão de alta disponibilidade mas ela não não vai ser pela pergunta que você fez de ter diferentes locais geográficos né ter uma central e uma réplica em cada unidade né o ideal nesse caso na verdade o pessoal vai acessar essa versão centralizada hoje a gente ainda não conta com a versão distribuída do PMP tá mas temos clientes que utilizam eles utilizam o PMP globalmente Brasil Argentina Chile que tem várias localizações normalmente você pode ter diferentes servidores em cada ponto né com alta disponibilidade também ou você pode permitir né através de liberação né exposição do endereço do PMP claro que com todas as medidas de segurança pro pessoal poder estar acessando tá mas dependendo da carga e dos acessos eu indicaria você dividir isso em mais de um servidor ok porque depende de quantas conexões que está saindo né do PMP e acessando outras máquinas pra poder te te indicar até quantos a gente precisaria depois a gente pode bater um papo também sobre isso deixa eu ver aqui algumas outras ainda o Ricardo tem uma pergunta aqui de hora em comercial perguntou como é licenciamento do AD Manager vou aproveitar e dar o licenciamento das três ferramentas que nós mostramos né o AD Manager ele vai ser licenciado ali pelo número de domínios que você tiver e o número de técnicos de helpdesk que você quiser gerenciar na ferramenta tá então nós temos ali versão standard professional você pode selecionar entre uma das duas e você vai selecionar quantos domínios você precisa e quantos técnicos você quer operar na ferramenta tá lembrando que os técnicos você vai poder dar ali diferentes níveis de acesso tem uma pergunta outra pergunta do Ricardo que eu acho bem pertinente integração do AD Manager com o Office o AD Manager ele se integra tanto com o Office e se eu não me engano com o Google Apps também a integração dele funciona com o conector do AD né que o MS Online você fazendo a instalação do pacotezinho no servidor onde o AD Manager está ele consegue você consegue habilitar a integração aí aqui basta inserir um usuário e senha o ideal é que ele tenha permissões de admin do catálogo de catálogo admin global do catálogo e você inserindo usuário e senha aqui quando você criar um usuário por exemplo no AD ele automaticamente já consegue criar esse usuário no Office você consegue também provisionar licenças remover licenças e executar várias ações diretamente no Office pela interface web tá a integração também é bem tranquila de fazer é basicamente fazer a instalação do módulo do Azure e inserir um usuário e senha aqui no AD Manager vai funcionar perfeitamente tá uma pergunta aqui do Regis ele queria saber a parte de visualizar os eventos de auditoria dos administradores do PMP se puder mostrar lá como é que é os eventos de auditoria ali do PMP como são de forma geral os eventos isso então assim na auditoria nós vamos ter divididos vários tipos então a gente tem auditoria para recurso que ele vai falar por exemplo se eu clicar num recurso e tentar ver a senha ele já me fala eu adicionei um recurso eu vi uma senha eu excluí alguma coisa tudo ele vai me falar iniciei uma sessão finalizei uma sessão tudo com carimbo de data e hora e quem fez tá e para isso essa parte de auditoria legal é que ela não fica só aqui eu posso por exemplo configurar ações de auditoria para me enviar um e-mail para disparar um syslog para enviar um trap então eu consigo estar indo um pouquinho além e notifica tudo tem muitas 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 ações aqui dentro para ser notificadas lembrando que isso aqui é só para a parte de recursos se eu estiver falando de auditoria de usuário aí são mais opções ó Tainan logou Tainan deslogou Tainan falhou na autenticação tá de tarefas também é consigo ver também as tarefas que rodaram ó agendamento de descoberta do AD backups expurgo de sessão tem aqui também as sessões ativas né a nível de logon mesmo web então eu tenho dois logons ativos com o usuário do admin e aqui as sessões gravadas né onde eu consigo ver tudo com carimbo de data hora quem onde né basicamente quem onde e quando né e até o porquê porque você consegue colocar a razão então quem onde quando e porquê tá e consegue assistir as sessões gravar ele também tem um addonzinho chamado key manager onde ele consegue gerenciar certificados web chaves ssh até mesmo pra você conseguir associar uma chave ssh a um recurso linux e fazer um acesso direto via chave ao invés de usuário e senha ele tem essa auditoria também pra a nível da chave e faz o roteamento também da chave tá então ele já ah eu não uso aqui na minha empresa não uso usuário e senha ah não a gente tem chave então já a gente já consegue matar isso aí também tá olha eu falando mutado a outra pergunta aqui do Anderson Pedrosa o addon manager tem recursos de auditoria de pastas do share consigo visualizar quem tem acesso ao share quem acessou e o que alterou perfeito aí a gente vai ter que entrar um pouquinho abrindo um pouquinho a mais a mente porque temos mas não nesses aqui que eu mostrei nós temos hoje uma linha do AD chamada AD360 onde a gente tem gerenciamento auditoria autoatendimento né tudo isso dentro de um único pacote que a gente chama de AD360 né isso voltado pro AD tem outras soluções mas que é mais voltado pro AD seriam essas o AD manager quando ele vai fazer a coleta de informações pra gerar relatórios por exemplo ele faz a coleta a nível do AD ele acessa meu controlador varre o que tá lá e me traz a informação atualizada exatamente como tá naquele momento quando a gente tá falando de auditoria não é uma informação que a gente varre e lê a informação pra ver o que aconteceu a gente tem que varrer eventos então pra que seja gerada alguma coisa eu tenho que tem que ter acontecido alguma coisa tá então pra isso a gente tem o AD Audit Plus com ele sim ADN já vem me mostrar quem tem acesso AD Audit vai me mostrar quem acessou quando acessou se excluiu alguma coisa se tentou excluir alguma coisa e não deu certo então pra essa parte de auditar a gente já vai mais pra linha do do AD Audit tá vou até tentar abrir ele aqui tá eu até comecei abrir ele da outra vez mas é esse carinha aqui aí quando a gente fala de auditoria a nível de arquivo mesmo file server ele traz aqui que foi criado modificado excluído movido renomeado toda a parte de auditoria até mesmo permissões foi alterada a permissão nos últimos sete dias não nas últimas duzentas horas também não então eu consigo ter uma auditoria completa isso aqui também trabalha bem pra essa parte de acessos porque eu tenho que cria o acesso que é o AD Manager e eu tenho que faz aquele acompanhamento do que tá acontecendo nesse acesso falha de logon né ó tem aqui o meu usuário ó eu errei a senha agora quando eu fui tentar logar no Windows já tá aqui ó o bom é que ele já me já errou ali no ADM ele já me mostra aqui na Daudit então pra você gerenciar esse ciclo de vida também dos acessos a Daudit ajuda bastante né tanto a nível dos acessos servidor né máquina com o credencial de domínio quanto o acesso aos file servers né aí você consegue ver por exemplo sumários deixa eu ver se eu consigo girar aqui algum sumário com uma data maior pra exibir alguns dados né aqui então ele já me mostra aqui ó é esse usuário da Tainan por exemplo meu usuário teve 36.789 eventos né nesse range customizados que eu coloquei quatro foram de falha tanto de arquivo lido né então a Tainan acessou isso aqui tudo falha de leitura eu modifiquei peraí o que que eu modifiquei posso clicar e ele vai me listar ah eu mudei aqui o arquivo conf do do AD Self Service tá aqui me mostrou então é bem fácil até eles trabalham muito bem juntos até por isso que eles tem um pacotezinho dele porque um com o outro aqui eles atendem bem aí as necessidades pra quem gerencia AD tá são ferramentas juntas ou separadas né quando a gente junta tudo ali a gente chama de AD360 mas você pode estar pegando elas separadamente mais ou menos como aqueles robôs gigantes lá do 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 das séries japonesas né é o Megazord é o Megazord um monte ali deixa eu ver aqui mais algumas ah o Anderson falou de campos adicionais do AD então é Anderson sobre você cadastrar o campo ele tem que existir no AD você consegue mapear atributos ODAP personalizados aqui como por exemplo eu criei aqui um exemplo RG número do departamento IPv4 mas precisa ser criado no AD através do esquema então a gente não consegue criar por aqui você tem que criar lá e fazer um mapeamento aqui tá bom e aqui você consegue por exemplo subir a autoração em massa você cria o campo no AD vai sincronizar os seus usuários e assim você fazer popular esse campo você pode utilizar a automação da demand ou importar isso via o CSV da vida para facilitar para facilitar a tua vida na hora de dar um input dentro do AD isso em massa não precisa usar por uso mudanças em lote mudanças em lote é com AD Manager ah eu quero mudar o nome da empresa acho que é aqui atributo da organização o que eu quero mudar eu quero mudar o nome da companhia vou deixar todo mundo com a C Software todo mundo dou um search ele vai me listar com mais dois cliques eu consigo mandar atualizar isso para todo mundo deixa eu falar uma coisa aqui que eu estou vendo que pode ter surgido alguma dúvida gente essas são ferramentas independentes eu passo o AD Manager Pro ele roda independente o ADC Office S também e o AD Manager e o AD Audit outros ferramentas que rodam tranquilamente sozinhas não tem uma não precisa da outra nós estamos mostrando funcionalidades que nós achamos bacanas voltadas para essa questão de Home Office a gente vê que são necessidades que surgem e que elas podem ser muito úteis muito bem aplicadas mas só o Password Manager ali já dá já dá um show isso tem também a ver com a pergunta que o Milton o Milton fez uma pergunta para a gente se o PMP ele é concorrente do VDM lá da VEM é concorrente infelizmente nós estamos melhor cotados do que eles temos algumas algumas comparações aí na internet o pessoal sempre coloca a nossa ferramenta à frente por uma série de motivos uma delas é a facilidade de você estar operando ela enfim depois a gente pode bater um papo mais específico para isso Milton não sei se você está usando ela aí e mais à frente ele complementou a pergunta perguntando se a gente precisa de juntar o PMP com a AD Manager enfim para fazer tudo que a outra ferramenta faz não na verdade não não é necessário juntar não isso pode ser pode estar rodando independentemente uma da outra mas esse é um papo mais específico alguém do nosso comercial vai fazer contato contigo aí e a gente já veio que estourou o horário estou preocupada com o horário vamos ver se tem mais alguma pergunta de imediato para responder mas a gente vai estar fazendo contato com todos vocês isso aí pessoal acho que é isso bom e caso vocês queiram testar algumas é como o Anderson falou são várias soluções aí mas não precisam da outra mas eu vejo que elas se complementam bem principalmente para o cenário atual então elas trabalham muito bem junto e pessoal deixa eu complementar o que eu estou dizendo sobre licenciamento o ADC Office Def vai ser pelo número de usuários de domínio tá e o Password Manager Pro você vai estar ali só pelo número de administradores tá você não licencia pelo número de usuários é o número de administradores quantos administradores você precisar para gerenciar o teu ambiente são quantos você vai licenciar começando em dois ok só isso pode seguir tem nada perfeito só ia comentar pessoal que caso vocês queiram conhecer melhor algumas das nossas soluções queiram falar diretamente com alguns de nós vocês podem ficar à vontade para entrar em contato tá eu diria mais agora estamos em tempos de POC então se você quiser fazer a prova de conceito rodar aí no seu ambiente fazer os testes ver como é que isso funciona na prática estamos à tua disposição entra em contato com a gente nossa equipe vai estar te assistindo vai te mostrar o que fazer como fazer e você vai poder experimentar aí gratuitamente sem nenhum problema ver como é que roda a gente vai estar gerando para você todas as licenças necessárias e também te assistindo comercialmente como está adquirindo isso muito obrigado a todos que ficaram até agora qualquer coisa que vocês precisarem a gente está à disposição e um abraço e até quinta-feira para a segunda feira desse workshop quinta-feira nós vamos dar continuidade com esse workshop eu vou pedir para fluir aí os últimos slides a gente tem ali comentário sobre suporte técnico a gente tem suporte técnico de todas as ferramentas você vai ter ali assistência no Brasil em português de qualquer uma dessas coisas que você estiver adquirindo com a gente via e-mail, telefone conferência, web, chat e voz você tem uma comunidade de usuários online enfim tudo isso inclusive quero convidar vocês para o nosso grupo no LinkedIn chamado Timbra que é TI ME TI Tecnologia de Informação ME de Menegine Brasil é o Timbra está lá no LinkedIn vocês podem estar acessando vou mandar para vocês o link para vocês estarem participando dessa comunidade e se precisarem fazer contato direto com a gente tem aí o telefone 1140 639639 ou também pode estar acessando através de vendas arroba acesoftware.com.br um último recadinho o último recadinho uma outra informação muito importante acessem o podcafé da TI .com.br ou pesquisem no seu no seu Spotify no seu Deezer no seu Apple podcast no seu Google Podcast o podcast da Acesoftware falando sobre o mundo de TI a gente está com um capítulo um episódio novo fresquinho saiu ontem sobre o gerenciante aí nesse nesse mundo de home office com participação de um cliente nosso Diego e acessem lá está show de bola está muito bom e o que vocês precisarem a gente está à disposição isso é muito legal Diego eu acho que a lista a A2 ele é da Vobem o Empower e nos deu prazer da presença dele no nosso podcast mas temos um papo muito bacana sobre o que fazer agora vale a pena pode estar acessando qualquer uma das plataformas temos o site o nosso site do podcast é podcafedati.com.br mas você pode estar acessando pode buscar podcafedati no teu Deezer no seu Spotify no seu Apple Apple Podcast onde você preferir e estar acessando nos dê nos prestigia com sua audiência então é isso gente vamos que vamos um grande abraço até o próximo nosso próximo encontro aqui vamos trazendo continuidade nesse papo mostrando mais ferramentas trazendo o máximo para a prática se vocês receberam o convite vocês também podem estar interagindo com a gente pelo LinkedIn pelo convite lá do LinkedIn vocês podem estar interagindo com a gente através do e-mail através do telefone estar trazendo dúvidas para a próxima semana como vocês quiserem que nós demonstremos alguma coisa específica vocês quiserem que nós façamos alguma coisa específica podem estar mandando aí por e-mail também que a gente está respondendo vocês na próxima apresentação na semana que vem perfeito pessoal muitíssimo obrigada e espero vocês em breve breve daqui dois dias muito obrigada e ótima tarde para todo mundo daqui dois dias isso depois de amanhã é isso aí eu estou com semana que vem ligado de deletante do ano que vem depois de amanhã já está em cima então vamos lá obrigada pessoal abração para todo mundo tchau tchau